E aí pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês 10 coisas novas que tem no WhatsApp agora, que não tinha em 2015. Tipo, no meu tem umas coisas novas e nos seus não tem, porque o meu é beta, entendeu? Mas tem umas coisas que tem nos seus que já tem no meu também, tá? Então eu vou mostrar. A primeira coisa é a mensagem rápida, que aí já aparece na sua tela inicial. É tipo assim, ó. Aí você coloca responder pra você ver a mensagem. Aí tem como você responder daqui, ó, os emojis e tudo, entendeu? Aí eu vou colocar ver pra abrir o WhatsApp mesmo. Aí, ó, normal. A segunda é a criptografia, que saiu ontem. O que que é isso? Esse é o adocadeadinho, que deixa a conversa mais difícil de hackear. Porque antes acho que ficava fácil pras pessoas hackear seu WhatsApp e ver suas conversas, entendeu? Aí já ficava mais difícil de ver essa conversa. A terceira opção é textos em negrito ou itálico. Como faz pra ativar essa opção? Você vem nos números e coloca uma estrelinha antes da conversa. E escreve o seguinte, entendeu? Vou colocar boa pra vocês verem como que é. Coloca outra estrelinha. Envia. Entendeu? Aí, pra deixar em tálico, vocês vêm. E aperta o coisa aqui. Esqueci o nome dele, mas você aperta ele, entendeu? Aí eu vou colocar outra coisa escrita agora, tarde. E vai lá de novo. Minha voz. Aí fica em boca, mas é da hora. Mas também passou a ver. Tem que ser atualizado o WhatsApp. Esse aqui já tem que ser beta. Aí cor ralepeio, que é o papel de parede. Diferente. Papel de parede. Cor sólida. Aí tem tudo esses aqui, ó. Fica da hora, hein? Vou colocar um outro aqui. Ó, esse aqui. Olha como que fica. Muda, porque não quer colocar uma foto de papel de parede de fundo. Coloca uma cor da hora, entendeu? Quinta opção é enviar documentos. Acho que vocês já viram já. Tem aqui, ó. Ó, vocês esperta? Eu não tenho pra enviar, mas... Já vi lá no YouTube como que envia, tudo normal. Só vocês clicar no documento e envia. Eu não tenho pra enviar aqui. A sexta opção é salvar arquivos recebidos no Google Drive. Tipo, recebe um arquivo no seu celular. Para não deixar no celular, deixa lá na nuvem do Google Drive. Pra ficar melhor pro seu celular. Senão vai encher a memória, entendeu? A sétima opção, vocês já viram, que é mais emojis. Vai ter agora em maio. Entendeu? Vai demorar um pouco, mas vai ter mais emojis. Oito opções, que é 256 pessoas num grupo. Vai aumentar isso aí. Parece que vai ter 350. Próxima atualização. Conta de graça. Vocês já viram. Que agora não precisa mais pagar. Nunca vi ninguém pagando sua conta aí. E a décima opção é o menu de configuração, entendeu? Ó. Vem aqui, entendeu? Normal, ó. Mudou tudo. E tem outra opção. Quando vocês clicam na carinha da pessoa. Ó. Já fica assim, ó. Entendeu? Arquivar. Aí eu clico aqui, ó. Desarquivar. Aí eu volto. Entendeu? Fica mais da hora. Tem como apagar. Silenciar. Tem esse menuzinho aqui de configuração. Entendeu? Fica mais da hora, hein? Então, é isso aí, gente. Então, eu vou deixar o link aqui. Pra vocês entrarem lá no site do WhatsApp. Pra vocês virarem beta também. Porque compensa. Ter um monte de atualização. Sem ter que ficar desinstalando o app. E instalando na PK. Pela internet. Porque isso ia dar bem vírus. Aí se eu deixar o link pra vocês. Vocês entrarem lá no site. Vira beta. E sem poder tirar a atualização. Vai pra instalar no Play Store. Pra vocês atualizarem. Não vai ter que ficar desinstalando o app. E instalando. Entendeu? Aí eu vou deixar o link aqui na descrição. Pra vocês estarem se inscrevendo. Instalando. Quer dizer. E minhas redes sociais, tá? Então, tchau. Até o próximo vídeo. Valeu.